Abertura A vida é curta Faça o que quiser Desafio as desertas Estrada suja Sinta a chuva Vai em frente Fazedor de chuva Nasce um guerreiro Grandes caciques Fiquem todos na estrada A horizonte Duas rodas Três Américas Mapa um destino Sonhos Alguns intens Sinto amor Não importa onde esteja Tenho a alma inquieta Quero rodar Shoppers, trails Bikes, carros Todos trilhando o mapa Sinta a liberdade Não importa onde esteja Fazedor de chuva Nasce um guerreiro Grandes caciques Fiquem todos na estrada A horizonte Duas rodas Três Américas Fiquem todos na estrada Grandes caciques Fiquem todos na estrada A horizonte Duas rodas Três Américas É hora de voltar É hora de voltar Grandes caciques Fiquem todos na estrada A horizonte Duas rodas Três Américas Liberdade É pra sentir o vento Eu tenho o mundo Sob minhas rodas Sonho é pra realizar O que qualquer um pode fazer Porém Poucos Realmente o fazem